Adriana, 41 anos, professora, morta seis dias depois de fazer uma lipoescultura. Maiara, 24 anos, modelo, no mesmo dia, não resistiu, depois de fazer um procedimento nos glúteos com PMMA. Em dez dias, foram três mortes de mulheres que haviam passado por procedimentos estéticos. Primeiro, falou-se no caso de Dr. Bumbum, que havia atendido a bancária Lilian Calisto, fazendo preenchimento nos glúteos dela. Lilian morreu horas depois. Agora, a polícia do Rio de Janeiro investiga as mortes de Maiara e Adriana. As duas teriam sido atendidas por mulheres que se dizem profissionais no ramo. As duas também passam a ser investigadas. A médica que atendeu Adriana é Geisa Leal Corrêa, sócia de uma clínica em Niterói, que se diz especialista em medicina estética, uma denominação que não é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Embora a Geisa tenha registro no Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, a licença dela não consta na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Nas redes sociais, a médica disse que fez pós-graduação em cirurgia geral e plástica. Atendeu Adriana, realizou a lipoescultura e soube da morte da paciente, menos de uma semana depois, por insuficiência cardiorrespiratória. A polícia também colheu depoimentos de parentes de Maiara. A carioca namorava com um dinamarquês, que viria ao Brasil em outubro para se casar com ela. E, para o casamento, ela faria um implante de silicone nos seios e cirurgia no nariz. Mas antes, submeteu-se a um preenchimento nos glúteos com o polimetilmetacrilato, PMMA, mesma substância usada por Dr. Pumbum. O procedimento teria sido feito por uma esteticista, que foi levada à delegacia para prestar depoimento. Os corpos de Maiara e Adriana vão passar por necrópsia para comprovar qual foi a causa da morte. O corpo de Lilian Calisto já foi analisado pelos médicos legistas. Mas o laudo, por enquanto, foi inconclusivo e terá que ser repetido. Dr. Pumbum, a namorada e a mãe dele continuam presos. E agora a polícia investiga as duas profissionais que fizeram os procedimentos em Maiara e em Adriana.